Música Oi galerinha, nós estamos em Caldas Nova, Goiás Aqui no D, Roma, parte a 4 Ah rapaz, que maravilha hein, esse local aqui é maravilhoso Gente, muito, muito, muito lindo, nós pesquisamos vários e vários E esse aqui, o Hot Park é um dos melhores, e tem um tal de lagoa também É isso aí, nós vamos ver quantos nós conseguimos ir, viu pessoal Nós vamos ficar aqui 7 dias e vamos mostrar algumas maravilhas de Caldas Nova A noite, o dia a dia, vem com a gente Curte, comenta e compartilha E não deixa de se inscrever, deixa o joinha Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic, we're not all elastic But maybe there's magic, believe you could have it And I know of sadness, the anxious, and panic The infinite vastness of all that is blackness Pessoal, aí nós estamos aqui no de Roma A dona Jéssica É... Muito bom o parque, hein? Muito bom o parque aqui, muita gente Muita música, né? Rapaz, eu tô aqui pensando Tanto de cimento que esse povo gastou Nisso aqui, né? Olha aí Molecado apaixonado aqui, ó Pessoal, a piscina aqui é o Rio Manso É o único que pode filmar dentro dele Os outros, nenhum brinquedo deixou nós filmar Justamente, nós barraram Barraram Eu queria descer um da boi ali filmando pra vocês Mas não tem jeito, o povo não deixa Gente, uma coisa que a gente viu de diferente lá de Olímpia É que aqui, assim, por exemplo O escorrega aí com boi Você tem que ir atrás da sua boi Você tem que se virar Lá não, a boi chegava até você É, aqui é cada um por si, rapaz Olha aí essa arquitetura aí Amor, tem coragem de ir nisso? Acho que nem nisso eu tenho coragem, gente Meu Deus Eu vou nisso, pessoal Só que não posso filmar Será que é quente? Vou partir É, vamos tomar Vou levar minha criança pra brincar Vem pra lá Não, mas vem pra lá Olha aí, ó Gente, agora nós vamos em outra parte Aqui do parque, tá? É como se fosse o segundo pico Olha aí Eu vou levar minha criança Rapaz, é trem que não caba mais, hein E o que aquele povo tá esperando lá? Vamos lá ver Olha o povão esperando aí, pessoal Olha as ondas Tem horário de funcionamento aqui, ó Tá esperando dar 11h15 pra começar as ondas Olha lá A alegria do povo A Jéssica tá aqui doidinha pra ir, ó Ah, eu tenho tamanho falhado E fiquei querendo ir lá nesse trem Meu Deus Olha, rapaz Olha o povo animado Ai que é sua, Tafaré, ó E aqui não tem boia Como em Olímpia Não tem as boia, né Não tem as boias, né Lá igual a Olímpia Olímpia tem boia Vai lá ver como é que essa onda é forte mesmo ou não Dura que eu vou ter que carregar ela, né Ei, não é fácil não, viu Bora Curte aí comer Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Achamos a cachoeira, ó Achamos a cachoeira aqui No de Roma, olha aí Lá embaixo, pessoal É o restaurante É o restaurante Nós vamos pra lá agora e vamos almoçar Bora com a gente Bora, 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 bora Losing almost all my energy Losing almost all my energy Scheding my talk to you I'm the only one who speaks these other things you've never shown There are other things I want to know Secrets die in your heart Alimentando o meu dragão Pensa que essa mulher tá numa fome E você amor, tá com fome? Comendo por obrigado, Sandra Recomendesse tanto, imagina se não tivesse Música 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 Música